Dia tão cinzento Voz que vem no vento Nota que eu não quero escutar O meu andar é lento Vai pelo apartamento Samba que eu não quero cantar Volta para mim Saia já daqui O nosso amor morreu Por que me escolheu Pra ficar assistindo até o fim Coisas que eu não fiz Gente tão feliz Outro dia vem e daí Quem me batizou Com ouro, fogo e sol Quem me prometeu ser feliz Luz Luz O nosso amor morreu O nosso amor morreu Por que me escolheu Pra ficar assistindo até o fim 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 Tchau